Oi Lise, esta é a minha coleção de perfumes. Aqui em cima eu tenho Boticário Natura. Tenho esse aqui que é o Madame de Julie Burke. É um perfume que quase ninguém conhece. Esse daqui é o Lady Lily, que está descontinuado. Esse é o Hora Íntima de Julie Burke. Muito fresco esse perfume, muito bom. Aqui tem os Unas, os Lunas, Boticário. O Kayak, o Linda, o Linda Radiance, o Linda Tradicional lá atrás, o Crisca Mania, o Crisca Jeans. Aí, aqui eu tenho o Elixir, que é o essencial, o que eu mais gosto é esse aqui. Tenho o My Lily, o Lily, o Una Blush, que eu comprei por sua indicação e amei esse perfume. Aqui o Elia Secreto e o Elia Dual. São os Elias que eu tenho no momento. Aqui embaixo tem o Good Girl Leger, o Black Opio. Lá atrás eu tenho o Animale Animale. Esse aqui é o Correde de Dolce & Gabbana. Rebel, Kim Kardashian. Pura tuberose perfume. Aqui eu tenho o Valentina. Valentina Tradicional. O Dior Addict. O Essência Sensual. O Poison da Dior, que parece muito com o Absinto. Esse aqui é o Pur, Poison, Hipnótica. Esse daqui é o Valentina Absolu, Terracota de Guerlain. Esse daqui é o Roberto Cavalli, o Classic Essence Intense. Aqui é o Anjo Demon, muito bom. J'adore, Alien, La Vie Belle. Esse daqui eu comprei por sua indicação e amei esse perfume. O Poison, maravilhoso. É o meu Classic EDT. Esse daqui é da Gianni, que é um tratipo do Poem. Aqui na frente eu tenho o Elie Sabe, o Luna, da Nina Hit, o Interdi, o Alien Flora Futura. Esse é um cheiro de rosas, maravilhoso, live resistível. Gosto muito esse perfume. Lá atrás eu tenho o Daisy, o La Pantheir, o Eternity, o Beauty. Esse daqui, o Love Cloé. Meu preferido de todos. Tem um cheiro de pêssego maravilhoso. Aqui mais embaixo eu tenho o Euforia, os da Marina de Bourbon, o Rog de Rihanna, que é muito bom esse perfume. Ali eu tenho o Hugo Boss, Kenzo Moore, os Narcísio Rodrigues. Esse daqui é o Giacomo, é muito bom, Giacomo Forrer. Esse aqui é o Flower Bomb. O Woman de Ralph Lauren, que é muito parecido com um dele novo. Eu achei, pelo menos. Esse é o Scandal. Esse daqui é o Romance de Ralph Lauren, que é muito bom. O Tressor Lanui, o Live Resistível Rosicrux, a Marige. Lá tem o Gorgorurriti Floral e o Gorgorurriti Tradicional. Ali tem o Elizabeth Arden, Carolina Herrera. Esse daqui é o Elixir. Jasmine Noir, de Búlgari, de Búlgari, de Búlgari, de Búlgari, de Lê de Milho. Aqui mais para baixo eu tenho o Abcinto, uns contratipos. Esse é o do Si, esse é do Tressor Rose. Cabotinho de Greso, Reddor. Esses daqui da Paris Elysées, também são contratipos. Tem o Obsessed, de Calvin Klein. Esse daqui é o Ciel, que eu comprei na Argentina. Gostei muito desse perfume. Já usei dois frascos dele. Reverência, Marina de Bourbon. Meus Petit. Aqui do Antônio Bandeiras. O Blue e o Queen. E esse aqui, eu não sei direito o nome dele. Águas de Banho da Nactarina. Esse e esse é o Limão Siciliano. Aqui tem o Lavanda Light. Esses aqui é de Águas de Banho, né? E esse aqui é o Diva, que parece muito com o Black Op. Falteia, Faroei Infint, que eu gosto muito. Esse é o Mira. Esse é o Velvet. O Tabu 1, né? Esse aqui da Fá de Leite, que eu gosto muito. É o único do Jequiti que eu tenho. Esse aqui é o da Cloé, é inspirado no Cloé, da Couté. Tem aqui também o Dália, Salvador Dali. E assim é a minha coleção. Termino fazendo uma indicação pra você. De perfume, que é esse daqui. O Rosa da Macena. Você vai amar. Tem um cheiro de rosa maravilhoso. Essa é a minha coleção. Um beijo e sucesso.